Você que acompanha o canal Porém pelo Sertão, bom dia! Estamos aqui na tradicional Ferreira de Gato Sabira Essa feira se realiza aí toda a quarta-feira Olha aí o movimento Seja bem-vindo a mais um vídeo Primeiro a gente vai mandar um abraço a todo mundo aí do canal Os inscritos aí, né? Da Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Piauí, Maranhão Nosso querido Pernambuco Ferreira de Gato Sabira, uma das maiores do interior do Pernambuco Olha aí, minha gente, hoje é 15, né? De março de 2023 Bora conversar aí com a galera aí Chuveu aqui ontem, graças a Deus Sertão só vai com chuva Vamos lá, né? Manda um abraço aí para Vandelsa lá Em São Paulo Olha o gado aí chegando Galera, vamos lá Pois é, meu gente Estamos chegando aqui agora no Pátio 1 Meu amigo Zé está aí já E aí, Zé? Choveu, está bom agora, né? Está melhorando, né? Está melhorando, né? E hoje, trouxe o que? Hoje Tem uns bilharros ali É? Vamos mostrar para o pessoal Amigo Zé Quanto a junta aí? É a 5 5 mil a junta Ô Zé, teus contatos aqui mesmo na feira, né? É, que mesmo Aí, ó 5 mil a junta Falar com o Diego Vem aí, Gaiê, bom dia Bom dia Manda essa pronta aí, né? Não, só de corda Só de corda, né? Quanto? 5,200 5,200, só Ó, gente, para vocês E os contatos aqui mesmo na feira, né? É isso Obrigado, viu? Fala aí, rapaz Vamos girar por aqui Falar com qual o filho ali Tudo bom? Tudo bom, meu filho? Gênesis vai na pesquisa ali E bora para o outro lado Olha, Levi Vamos girar aqui com a turma aí E aí, minha gente Vamos para cá Meu patrão, tudo bom? Boa Tio, trouxe aqui aí Tem só essa Só essa? Essa aqui Qual a prece dela? 4,100 É a mancinha? Não Só a mancinha de corda Só de corda, né? O contato? 9,6,15,41,28 8,700 8,700 Falar com o Betinho Betinho? É Betinho, obrigado Choveu ontem? Uma chuvinha boa, né? Tá melhorando mais, né? É Vê se dá uma melhorada nas coisas Tá meio difícil Você tá Tá aí, ó Amigo Betinho E aí, tudo bom? Vamos pegar o nosso chão aí É de Zé Augusto, hein? Vamos para cá Zé Augusto, tudo bom? E aí, hein? Tá de quanto? 4,700 a pedida aí 4,700 É Tem preço de vender, né? Já tá vendido aí Parabéns Tudo bom? Valeu E ali? 5,300 Nossa, de carro Com garantia Vem, joia Aqui Vamos trabalhar aqui Quero levar, Ricardo Pra lá 5,300 só 5,300 Tem essa juntinha aqui A 4,600 Tanto ela como aquela lá 4,600 Tem o mesmo preço de vender aí? 4,600 4,600 A partir de 300 Aqui, ó A partir de 300 Até? A partir de 300 Até 1,200 Até 1,200 O maior Deiro O teu contato Beligeira é 87 87 9108 7290 Boa, filha aí Obrigado Aí Turma aí, ó Gente Filha tá começando agora Tá muito boa A gente vai Olha os bis aí A partir de 300, ó No Big Deiro Vamos pra esse lado aqui E aí, Patão, tudo bom? E a lama hoje? Boa, prestando Muita lama, né? É, só presta sim Lá subiu o soldão Carro Graças a Deus E aí, tá de quanto? 5,000 a pedida dela 5,000, ó Tem preço pra render, né? Boa, demais Parece ser mansa, né? Encabrechada onda Encabrechada onda, né? Vai dar mansa demais 5,000, né? É, 5,000 a pedida 5,000 reais Os contatos é com 2,000, né? Tá aqui, ó Com uma mansa Nossa de carro aí Tudo bom? Vamos contar, pô Primeiro, meu patrão Tá de quanto aí? Pedindo 5,200 Bem passadinha de carro 5,200 Bem passadinha É, bem passadinha É só esses dois? Eu vim Tem, são eles dois Só esses dois aqui hoje Fala aqui E o contato é 87, né? 87,998157344 Fala com o Alex Alex, obrigado e boa período Valeu, meu patrão Andrei, valeu aí Valeu, meu rei 100,300 Quanto? Vem aqui Pes 4,000 4,000 3,800 3,800 É Tem um preço ainda Tem um preço de vender, né? Vou já mostrar pra vocês E os contatos? Só aqui na feira Fala com o... Vandelsso Vandelsso Vandelsso, valeu Obrigado Primeiro, meu filho Gente, feira Tá beira aqui Choveu ontem Tá uma lama incrível Aqui, mas... O setor só vai com chuva A gente vai... Mostrando pra vocês Vamos descendo aqui Turma tá chegando agora Olha, meu pita aí Pita? Ih, você trouxe o que aí? Quanto? 7,800 7,800 Parece ser mansa, né? Massa pronta Massa pronta, né? Ó, massa pronta Olha a qualidade, ó Veja só Pita, o preço é... 7,800 Mas tem preço de vender ainda Tem preço, tem Pita, e aí? Choveu, né? Agora tá melhor, né? Agora tá melhor Tá começando a voar agora É, exatamente E o contato é 8,700 9,600 9,600 9,600 Fala com o... Pita Obrigado, Pita Valeu, Pita Tô bem mansinho, ó Vamos rodar aqui Eita de Kleber Olha o gato tá chegando aqui ainda E aí, tudo bom, best? Quanto tá juntando aí? 8,500 8,500 Massa pronta Massa pronta, né? Mossa pronta, né? Mostrando pra vocês Tá, ela me criou aí, hein? Hoje tá bom Deixa eu fechar assim Olha que beleza, ó Quadrada aí, ó Massa pronta Tudo pesado Já é meio graúdo já, né? É Fazendo todo o serviço Olha que beleza aí, ó Tá mostrando aí, ó Como é teu nome é? É, Paulo Paulo Paulo, tem preço de venda aí, né? Tem Tem, tem um choro Tem um chorozinho, né? Paulo, e contato? É aqui mesmo? É aqui mesmo, né? É aqui mesmo, né? Vou mostrar pra vocês Paulo, valeu, obrigado Valeu, obrigado E aí, beleza? Tá de quanto ajuda? 5,200 5,200 Massinha, né? Massa pronta Ó, mostra a conta aí 5,200 É do meu amigo Como é teu nome é? Boa Tem contato com o Alván aqui, meu? Tem não, só uma filha e minha Vai, quem se interessar, ele tá por aqui Obrigado a vocês aí Gente, o filho de Gato Tabeira tá Começando agora, ó Ele tá mostrando pra vocês aí E hoje tá com o que aí? E hoje tá com o que aí? Com esses 4,100 aqui 4? Qual o preço? É... 4,500, 4,800 4,500 e 4,800 São mansinhos, Fabrício? Com gente só Só com gente, né? É, só é com gente E o contato aí, Beligeira? 8,700? É, 81, 58, 16, 72 8,700 na área É, 8,700 Fabrício, boa sorte Valeu, meu amigo, brigadão Gente, bora rodar por aqui Vai lá com o meu amigo Dodô Dodô, agora tá bom, né? Choveu, né? Tá, graças a Deus Tá melhorando, né? Tá melhorando, né? E hoje, trouxe o que? Gente, eu tenho bezerra Quanto aqui, Dodô? 4,500 4,500 Essa é a garrota Essa é a garrota Quanto é a garrota? 1,900 1,900 Estorão Estorão 5,800 5,800 5,800 E essa aqui? 5,8 E tem aqui a garrota lá E tem aqui a garrota lá 2,200 Quanto é a paga era? 91, 22, 58, 89 E a peruça, tá boa? Ah, começando Começando agora, né? Não sei a ver mais tarde Valeu, Dodô, obrigado Então tá aí o gado aqui, meu amigo Dodô Vamos subir aqui Bora falar com o amigão aí E aí, beleza? E aí, Major? Que bom? Tá a primeira Tá de quanto ajuda? Peço 4,500 4,500 Mança de carro puxando o tambor d'água aí, viu? Mança de carro Tem preço de venda aí, né? Tem preço de venda aí, Marcos Meu teu nome é? É João Tem contato de João aqui mesmo? Eita, tem não Só aqui mesmo Então, pai, eu quero se interessar, ele tá por aqui 4,500, Marcos 4,500 Estão oferecendo ali Tem preço de venda, viu? Vamos mostrar mais pra vocês E aí, eu fui pegar uns garrotas aqui Vamos ver se eu venho E aí, patrão, tudo bom? E hoje, trouxe o que? Olha que gado bonito danado Quanto? 8,500 8,500, ó Gado já meio graúdo, né? 8,500 É, tem preço de venda, né? É, rapaz Isso aí, quem dá o preço é a feira Valeu, Lu Os cabos não tão querendo não Olha, 8,500 Gente, o canal por aí pelo sertão A gente tá... Pesquisa de preço aí Com o pessoal Cadê o Fabio e não? Ele sai e foi tirar o GTA Foi Vamos seguir aqui O pessoal mostrando aí E aí, beleza? Opa, rapaz Tá, me conta aí Topinho de 7,500, né? 7,500 Mansa? Mansa com garantia Mansa com garantia aí Dá um giro aqui, ó Vixe a qualidade aí Tem preço de venda, né? Já tem um chorinho ainda Tu tem contato ou aqui mesmo? Não, só aqui mesmo É, falar com... Tota Tota Tota, olha aí Antônio vai chamar a pele de Tota Tota, valeu, obrigado aí Valeu, rapaz Vamos rodar aqui O canal por aí pelo sertão Eita, carexia Tá sabido, hein? Pariu, roda a cola Poxa não é pra você Eita E aí, tudo bom, vixe? Tudo bem Tá de conta que eu tô aí? É 11,200 Olha só, 11,200 Nossa, pronta é... É 12,0, viu? Olha o gato chegando aí, ó É 11,500, ó O gato é muito bonito Vamos pra cá Onde é que arruma? Diz se arruma, ó, caba arruma Pés vão chegando aí, ó É 11,500 Os três Descursos Ô, vixeiro Não tem mundo Olha, pessoal, tudo bom? 12,500 Aí um coito desse O senhor? Quanto? Aí? Pesão Pra vender é 4,000 contas Onde é que arruma? É 4,000 contas, ó Deixa pra vocês aí, ó Um pouco de pesão Uma Olha o tamanho de esboi, olha Olha Os contatos de pesão Não é aqui mesmo, ele tá mostrando aí Olha o tamanho do esboio, a gente é correndo, viu? Cuida! Patrão, se que entra é o preço final ou tem um desconto? Ô Jair! Meu nome é... Ô Jair! Valeu, obrigado! Agora eu vou rodar aqui Ô Jair! Eita, cadê? Não, deu pra levar uma ferro Tem um rabo dentro do lado certo Dois bezerros, viu? Gente, aqui meu amigo Zair tá aqui Marça pronta, senhor Jair Tá de quanto? Cinco e duzentos Cinco e duzentos, senhor Só isso mesmo hoje? Só Só tem essa aqui hoje, ó Muito obrigado Esse contato tá aqui mesmo na feira, né? Aqui mesmo Bora rodar aqui Pode procurar o pezão, viu? Pode procurar o pezão O pezão tá ali, ó É vizinho Sim, senhor Tá pedindo quatro mil ali, ó Onde é que eu vou arrumar? Onde é? Essa junta aqui, meu amigo Willer, tá pedindo quatro e duzentos Quatro e duzentos, né Willer? Se é o preço final ou tem um desconto aí? Tem um descontinho aí, ó Quem se interessa, ele tá por aqui Willer, valeu, obrigado aí, viu? Bora rodar aqui Gente, a peraú está com bastante lama, mas O sertão só vai com chuva e tá aí, ó Olha, com um bevó ali na frente Olha, meu amigo Chomocó É, olha Seja, conta, conta Quanto? A junta? Seis e duzentos, ó 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 Seis e duzentos Seis e duzentos Olha, Neto, e tudo? Não sei se que é isso Três e estrega a outra aí, ó Três? É A partir de quanto? Essa amarelinha é dois e trezentos E esses outros é seis e duzentos Olha aí Seis mil ajuda, né? É Seis mil ajuda Tem preço de venda, né? Só mansinho, eles? Só mansinho de corda, assim Só de corda, né? Aqui é... Dois e trezentos Tem preço de venda, dois e trezentos E seis mil, aqui, ó Olha aí Ô Neto, os contatos estão aqui mesmo na feira, né? É Aqui no morão de Chomocó Chomocó Deixa eu ver esses dois e duzentos também, ó Qual? Deixa eu ver aí, filma aí Aqui? Quanto? Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Olha aí, quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos agora? Quatro e quinhentos agora, vim Quatro e quinhentos agora, vim Quatro e quinhentos agora, vim Vai lá com... Junho Tem contato, Junho? Não, só aqui na feira mesmo Então tá aí, ó, meu amigo, Junho Gente, que canal por aí pelo sertão, bora girar aí para vocês aí Valeu Valeu, Neto Vim A fila tá começando agora, ó O pessoal tá chegando aqui agora, ó É, no辺 O Galo está aqui com o meu amigo Beval, ele deu uma saídazinha, vai conversar com o Fifa. Bom dia aí. Bom dia aí. E o senhor, como é que está a feira aí hoje? Tá boa, né? No Mojado está a primeira. Choveu, né? Aí é animando, né? Ô, Beval, que bem digerinho. Dá um... O senhor, você me arrumou aí, já que o Beval não está aqui, né? Dormiu aqui. Esse carro está aqui com R$2.200, R$3.700, 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 R$4.200, R$1.700, R$1.700, R$1.700. E ali o resto é a partir de R$1.800. R$1.800 um pelo outro, né? R$1.800 um pelo outro. Beval, deu uma saídazinha? Foi, foi de uma café. Ô, Beval, desde o contrato aí? R$9.640, R$6.4803. R$800, né? É, R$800. Valeu. Choveu muito em casa, aí, bô? Foi boa, graças a Deus. Boa mesmo. Tá melhorando, né? Tá melhorando. Tá animando, né? É, no pastinho, ó. Boa sorte aí, Jô. Obrigado, hein. Tá bom. Tá aí, ó. Bezerra Marquinhos. Amigo de Berval, bom dia. Bom Jardim, tô aqui. É de onde? Bom Jardim. Bom Jardim. Fica perto de... Surubim. Surubim, ó. Bom Jardim. O meu teu nome é... Jó. Jó. Valeu, Jó. E aí, lá pra Vitor, São Paulo, Vitor. Aí, Vitor, quero que eu trago você pra aqui, meu filho. Tá beleza? Valeu, um abraço a vocês aí. Dá um recado, amigo Jô. Bom Jardim, né? E logo, logo, pro povo lá de Cubatão também, pra curtir o senhor aí. Pra ter família lá, né? Tem aí, Cubatão. Tá beleza, gente? Até aí, ó. Vamos curtir aí, que nós estamos em Itabilha, Pernambuco. Valeu, meu amigo. Dá um abraço aí. Valeu pra você também. Amigo Jô. Zô. Zô, né? Zô, aliás, Zô. Bem, nesse momento a gente vai saindo aqui da parte do pátio. Essa foi a parte 1 do vídeo. Olha o cenário. A gente agora vai pra parte 2, que é a parte de curral. Galera, vocês estiverem comigo aí. Muito obrigado. A gente só tem que agradecer a vocês. Filiado Tabeira hoje, 15 de março de 2023. Obrigado a todos. Aí, se você gostou do meu trabalho, dê um like aí, um joinha. A gente só tem que agradecer a vocês. Valeu, fico com o Senhor Deus. Obrigado. A gente só tem que agradecer a vocês. A gente só tem que agradecer a vocês, não. Tchau.